Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações do Furacão O Atlético Paranaense pode garantir quantia milionária. Na Copa Sul-Americana, se vencer o Danúbio, além da classificação, confira! O Atlético Paranaense já tem 6,8 milhões de reais em premiações garantidas. Na Copa Sul-Americana 2024, o valor já garantido se refere a 4,5 milhões de reais de cota de participação pela fase de grupos. E mais 2,3 milhões de reais pelas quatro vitórias já conquistadas, a Comebol paga um bônus de 115 mil dólares, 575 mil reais, por cada vitória nessa fase, se vencer o Danúbio. O Furacão vai faturar 575 mil reais como bônus pela vitória, e mais 3 milhões de reais, que é a cota de participação, das oitavas de final, a Vitória nesta quarta-feira, garante vaga direta e antecipada. Para as oitavas, ao todo, pode chegar a 10,3 milhões de reais, acumulados nesta quarta-feira, na partida contra o Danúbio, na Liga Arena, pela quinta rodada da fase de grupos. Contudo, o Atlético Paranaense, lidera o grupo E, com 12 pontos, seguido por Ameliano, 7 pontos, Danúbio, 4, e Zuliano, 0. O único que pode tirar a liderança do Furacão, é o Ameliano. Para isso, o time paraguaio precisa vencer, nesta terça-feira, o Zuliano, no Paraguai, e derrotar o time brasileiro na Arena, em 30 de maio, na última rodada. Além disso, precisa torcer para que a equipe paranaense, não vença o Danúbio, nesta quarta-feira, o primeiro colocado do grupo, avança diretamente, às oitavas de final. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.